E quem tá aqui no SunFest 2014 também, vocês devem lembrar que o Rafael fez uma entrevista com eles, é um pessoal aí, digamos, de um humor meio ácido, né, duvidoso, digamos, às vezes, não sei. É o pessoal do mundo canibal, e se eles tão achando que só eles que zoam as pessoas, eles tão muito enganados. Mas fala aí pro pessoal que não assistiu ainda o nosso vídeo da BGS, né? Pois é. E como que foi a entrevista? Pois é, a entrevista com eles foi o que eu esperava que seria, foi extremamente caótica, muito divertida. Ruê. E Ruê, completamente feita na doida, como eles gostam de funcionar, como eles gostam de trabalhar. Mas foi muito divertido, e lá em São Paulo, eles me fizeram fazer um negócio aí que eu não gostei muito. Então, tô pensando se eu vou fazer alguma coisa com eles aqui hoje, ainda não sei. É, cara, eu não sei não, não sei não, eu sei que eu fiquei levemente decepcionada com você, por aceitar, lamber o sovaco do Mário, cara, que é isso? Cara, tem que ser macho, porra, aqui é Nordeste, porra, tem que ser macho, cara. Tudo bem, sendo assim, sendo assim, eu aceito, mas o próximo sovaco que tiver que ser lambido, não vai ser porra. Eu ia fazer uma entrevista, mas eu tô sendo levemente molestada aqui pelo pessoal do Mundo Canibal. Não sei como reagir. Ah, só gosta, gosta, aproveita. Aproveita, né? É, aproveita o momento, aproveita o momento. Mas, pessoal, eu quis vir aqui conversar com vocês, se vocês jogam videogame, alguma coisa assim, eu vi que você tava ali no celular fingindo que jogava alguma coisa, mas tem alguma coisa séria aí ou também é só zoeira? É, eu jogo mais jogo de celular no time mesmo. Casual. Casual, casual, não fico muito viciado lá. Um viciado mesmo, retarda total aqui, ó. E o homem no capacete, joga teta, joga tudo, eu sempre joguei a vida inteira, preferido Dark Souls. Dark Souls, o cara é hardcore, você tá aí. Já terminei Dark Souls sem usar nenhuma ajuda online, matei na porrada o último chefe e todos os outros, porque eu sou ó. Cara, isso parece muito mentiroso, isso parece, parece mentiroso. Quem me conhece nos meus troféus lá no Presente de Chocolate, eu sou nível 17, tá? É troféu pra cá. Olha aí, ó. Eu sou nível menos 17, sou menos 17. Aqui pessoal, o cara tá jogando Candy Crush, ele tá jogando Dark Souls, quer dizer... Terminei Dark Souls e Demon Souls sem nenhuma ajuda, na cacetada. Eu não jogo... Chorava de ódio, mas jogava, morria, jogava, morria, jogava, até terminar. Eu não jogo Candy Crush, eu jogo Hero Farm, saca. Não, quer dizer então que você é a parte da equipe que não joga videogame, mas faz sexy. Eu sou... isso. Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia que podia passar essas coisas no programa, então... Já que você joga lá de hoje, né? Pode, 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 tá beleza. Qual a pergunta que não quer calar, não quer calar? Liga pra mim. Dá pistola no Face. Você é fértil cortando as em dente. E quem tá com essa música? Qual aquela ligação, qual que é? Do Raça Negra. Qual que é, do Raça Negra? Ixi. A mais famosa dele, que tem que ligar pra usar. Sabe, quando eu te assisto a merecer você. Eu sei que eu preciso de você. Mr. B. Mr. B. O Nino no Castelo Raximbu também, Nino. É o remix. Olha o demônio. O capeta, o satanás existe, pô. Existe, meu Deus. Existe, meu Deus. Estou preocupado. Eu tenho... Agora o território é meu. A cidade é minha e o desafio também é meu. A cidade é minha e o desafio também é meu. A cidade é minha e o desafio também é meu.